Ai, 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 ai Elas não pode ver o Paulinho que elas tão pedindo Mas elas não pode ver o Paulinho que elas tão pedindo Elas sentam, elas quicam, empina, joga pra trás Elas sentam, elas quicam, empina, joga pra trás É no baile do Paulinho que elas tão pedindo Mas é no baile do Paulinho que elas tão pedindo Elas sentam, elas quicam, empina, joga pra trás Elas sentam, elas quicam, empina, 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 joga pra trás Que elas tão pedindo mais Que elas tão pedindo mais Que elas tão pedindo mais Elas não pode ver o Paulinho que elas tão pedindo Elas não pode ver o Paulinho que elas tão pedindo Elas sentam, elas quicam, empina, joga pra trás Elas sentam, elas quicam, empina, joga pra trás É no baile do Paulinho que elas tão pedindo mais Elas sentam, elas quicam, empina, 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 joga pra trás Empina, 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 joga pra trás Que elas tão pedindo mais Que elas tão pedindo mais Que elas tão pedindo mais Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda sobe, bunda desce Qual é, vai marola, bebê fumar E taca pica nas mulheres Qual foi, qual é, qual foi, qual é Vai marola, bebê fumar